Salve Maria O congregado tem um sentido de dever Dever com Deus, dever com a igreja, dever com a sociedade Dever consigo mesmo O bom congregado não vive de qualquer jeito Não é aquela pessoa que vive por viver Aquele que se consaga a Nossa Senhora na congregação mariana Entende que ele buscou algo de diferente Algo que vai não somente impactar a sua própria vida Como também as pessoas com que ele convive Sua família, seu meio, a sociedade de um modo geral A igreja sente falta desse tipo de pessoa Alguém que é comprometido com uma mudança para melhor Da sociedade A começar por si mesma É de si mesmo Que o congregado transforma o mundo Uma congregada mariana Bem conhecida Madre Teresa de Calcutá Dizia Se quiser a paz no mundo Vá para casa e ame sua família É da família É da vida Pessoal do congregado Que há a transformação de toda a sociedade É falado Há muitos e muito tempo As mãos que balançam o berço São as mãos Que transformam o mundo Transformamos A nossos filhos Porque nós somos transformados Esse sentido do dever do congregado É que faz toda a diferença Esse sentido de saber que ele não é apenas mais um É o que faz ser o agente de mudança Não em grandes atividades Não em grandes manifestações Mas no seu dia a dia Na sua postura Como cristão Na sua postura Em família Na escola Na universidade No trabalho Em qualquer lugar Que ele esteja E ele não faz isso De uma forma postiça De uma forma artificial De uma Atitude Pesarosa Como se estivesse carregando um fardo Uma obrigação Não, ele faz isso Porque ele sabe Que ele deve Ele sabe Que ele precisa Ele sabe Que ele não é uma pessoa Qualquer Ele é alguém Que se Dispôs A mudar o mundo A partir de si mesmo Esse é o sentido É o sentido do dever Que o congregado Assume Procura E possui É para isso É para isso Que tanta formação É dada Nas reuniões Da congregação Mariana Nas suas palestras Nas suas leituras É isso que ele procura Na união Mais íntima com Deus É isso que ele procura Quando se consagra Nossa Senhora Esse sentido De dever De ser melhor De melhorar a si Para melhorar os outros E assim Ser um agente De santificação De toda a sociedade Salve Maria